Nós começamos o programa de hoje falando sobre a casa da mãe de um policial que foi alvo de um arrastão. Três suspeitos participaram do crime que aconteceu no bairro Ininga, zona leste da cidade. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram em um carro que foi roubado na cidade de União. Mas horas depois, os policiais encontraram o veículo no bairro Mafrense, zona norte da capital. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora na reportagem do Ponto 50. Os policiais militares do BEP foram acionados para atender a uma ocorrência de um arrastão em uma residência localizada no bairro Ininga. Residência essa que seria de uma mãe de um policial civil do estado do Piauí. Munidos de informações e imagens de câmeras de segurança que mostram o momento da ação. Antes mesmo de 7 horas da manhã, durante a saída da vítima de sua residência, os elementos chegam, o abordam, levam o seu veículo, adentram a residência e roubam vários itens, celulares, televisões, bicicleta, colete, balístico e muitas munições. Após alguns minutos, os bandidos se retiram da residência e partem em destino ignorado. Os policiais recebem a informação de qual veículo eles estariam utilizando e começam a realizar um patrulhamento em toda Teresina. E por volta já das 17 horas desta sexta-feira, os policiais conseguiram prender três elementos. Os militares em patrulhamento ostensivo pela zona norte de Teresina, mais precisamente no bairro Mafrense, deram de frente com o veículo Gol de Corpreta. Dentro, três indivíduos, com um deles uma arma de fogo. Os policiais então começaram a indagar dos mesmos em relação a este assalto. E eles confessaram aonde todos os produtos estariam escondidos. Os três foram encaminhados para a central de flagrantes. Um deles estava fora agido da justiça. Um grupo armado entrou dentro de uma residência e promoveu verdadeira arrastão. Levaram um veículo da casa, um veículo Creta e alguns pertences da família, bem como material bébico, munições e puletes dessa residência. As equipes se desempenharam nessa busca de identificar e prender os criminosos. Resultado esse, ocorreu a identificação e a prisão dos mesmos. O senhor aqui estava imponendo o pessoal lá, né? Do bando criminoso preso no Mafrense. Os elementos estavam no Gol Preto. Esse Gol é produto de furto, né? Ele foi subtraído há uns 10 dias atrás na estrada de União. E já vinha fazendo uma sequência de delitos aqui na nossa capital. Eles chegaram numa moto e me abordaram, foi mandando ele pro chão e meu menino estava dentro do carro. Sou dono do carro que eles estavam utilizando, né? Que carro era? É um Gol Preto. Quantos dias estava roubado o seu veículo? Está desde domingo pra cá. Agora todos devem se explicar, o delegado de plantão, toda a situação em relação a este roubo. E é mais uma que você acompanha pela gente do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Muito obrigado, Ponto 50. O repórter que não dorme, ele não perde um lance. Na madrugada, não tem pra ninguém. É o Ponto 50 que está sempre atento às notícias policiais e mais um caso de arrastão. Zona Leste de Terezinha. A gente percebe que há um aumento de casos de arrastão nessa região da Zona Leste aqui de Terezinha. E olha só que coincidência, né? Um policial civil, a mãe de um policial civil, a vítima desse caso. Pois é, Ana Paula. E a gente vê que a criminalidade em Terezinha já não tem mais uma região específica. Tem na região Norte, na Zona Sul também. Infelizmente isso tem crescido, mas felizmente os policiais estão sempre nas ruas para combater os bandidos.